Ô Bernardo, tem esses versos que você já colocou na internet falando sobre a casa velha onde eu nasci e me criei. Mas com a última visita que a gente foi lá, eu quando voltei fiquei pensando a situação da casa que hoje está pior muito de quando eu fui da outra vez. Eu fui obrigado a fazer alguma coisa, não tem poesia, mas é contando a história do que eu vi. Então, eu comecei dizendo, casa velha destruída, já foste morada bela, de papai e de mãe, mãe bela, que foi quem me deu a vida. Hoje estás abandonada, eu não posso fazer nada para ter recuperação. Hoje dobra o meu desgosto, o pranto banhando o rosto é de cortar o coração. Fiz uma visita triste, no lugar que fui criado, está tudo destiorado, nada parecido existe. Um esqueleto que resta, aonde já houve festa, com novena e cantoria. Quem vê hoje impressiona, a mata virgem é a dona e o silêncio é o vigia. Tem torrão para todas bandas, tem só a pedaceira, é encercada de madeira que no lugar ninguém anda. Fica olhando de fora, fica olhando de fora, onde o desengano mora, no lugar que eu já morei. Faltando janela e porta, vem da esperança morta, chorando me riquei. Tinha sala de visita e tinha sala de jantar, eu dizer não adianta que quem vê não acredita. Falta, de lado falta parede, onde tinha cama e rede, que era quarto de dormida. A mata já cobriu tudo, nada mais eu me iludo até o final da vida. Tchau. Tchau.